Compo das Crianças Oi, eu sou a Elis. Aqui está minha cesta de frutas. Oh oh, mas ela está vazia. Você me ajuda a completar ela? Pronto? Então vamos lá! Eu tenho uma cesta pra pôr as minhas frutas. Vamos encher a minha cesta de frutas. Lá vem a maçã e ela é vermelha. Vamos procurar mais frutas para a minha cesta. Lá vem uma banana bem deliciosa. Uma maçã e uma banana na minha cesta de frutas. Lá vem uma laranja muito suculenta. Laranja, banana e maçã na minha cesta de frutas. Lá vem as uvas roxas muito saborosas. Uvas, laranja, banana e uma maçã. Na minha cesta de frutas. Lá vem uma pitaia, uma pitaia rosa. Uma pitaia, uvas, laranja, banana e uma maçã. Na minha cesta de frutas. Uau! Uma cesta cheia de frutas. Parecem deliciosas. Eu tenho uma cesta pra pôr as minhas frutas. Tenho tantas frutas na minha cesta de frutas. Maçã, banana, laranja, uvas e caia. Campo das Crianças Inscreva-se para assistir mais!